Bom dia, bom dia a todos aí, aqui ó, posto de Botirama, logicamente né, na cidade de Botirama, aqui na Bahia aqui, e ali tá o meu amigo Amaius, aí um eletricista muito bom, tá o Ninho ali Tá aí o grande Amaius, é nóis, deixa eu ver, o Ninho tá aqui agarrado aqui atrás, aqui nesse caminhão, tá ali também ó, tão dando uma geral aqui, nesse caminhão aí, na parte elétrica aí Dois eletricistas aí, que os caras, é pedra 90, é o Ninho e Amaius aí ó, tá aí, tá vendo, grande Ninho, e o Ninho descobriu ali um defeito ali no meu caminhão Que eu já me bati, me bati, ele, no instantinho, o cara que tem a enxada molada, vai lá e descobre E aqui ó, a auto elétrica e freios aí, BR né, do meu amigo Manoel, tá ali, esses dois são meus amigos também, esses caras aqui de muitas datas aí Tá aí a lojinha do Manel Aí ó, ê Manelão, beleza? Só o ouro Depois tu vê lá quanto é que deu lá, o meio lá, meu amigo Amigão, então não, hein